O assassino ceguinho, sim, eu! Eu mesmo! Dead by Daylight, só que sem ver, só que dessa vez de assassino, é? Teve um outro vídeo que eu joguei de survivor, de sobrevivente cego também. Claro que não é só se ficar cego, tem pessoas me guiando. De sobrevivente, o L joga e o VX me guiaram. E agora de assassino, o L joga ficou vendo minha tela enquanto eu jogava e tentou me guiar. Ele tentou, é, foi engraçado. Mas é aquela partida de se falar lá, Felps, tá ali, ó. Bate lá. E não dava pra saber, eu não sei, não dava pra ver nada. Ficou um vídeo engraçado, bem diferente, né? E basicamente é direita e esquerda, direita e esquerda, direita e esquerda, reto, reto. É isso. Se você chegar até o final do vídeo, muito obrigado pela avaliação, se você curtiu. E comenta aí qual foi a parte que você mais achou que deu coisinha de... Ah lá, Felps, bate ali! Sem no edge não dá, mano. Eu não tenho. Pelo menos você vai ficar, mas dá um. Eu não tenho no edge. Nossa, você é um homem incrível, Felps. Eu nunca... Eu não tenho no edge. Eu nunca duvido em você. Um vídeo eu tenho. Puta, e aí? O que será que é melhor? Um trapper com a trapper que ativa sozinho ou o billy de no edge? Deixa eu ver. Eu tenho no edge com ele? Eu tenho quase certeza que eu tenho. Não tenho também. Nossa, eu não pego no edge com nenhum pra você ver, né? Deixa eu ver. Algum que eu tenha no edge, porra. Ah, Myers. Myers, eu tenho no edge? Não, mas eu acho... Nossa, mas... No edge é sacanagem, velho. Porra, mas eu não tô vendo. Não, eu não tenho. Porra, Pig. Pig, eu tenho no edge? Ah, Pig deve ter. Tem como não ter. No edge. No edge 1. Mas tem. Não, mas no edge 1 já basta. E aí? Pig de no edge ou trapper com o trapper que ativa sozinho? Eu acho que o trapper seria roubadaço. Trapper só... Só trapper pela trapper mesmo. Por trapper. É, e se... Dá pra colocar aquele bagulho que, tipo, a pessoa cai na hora que ela pisou na trapper? Quando ela... Aí, tem isso? O meu é. Se ela se safar sozinha, ela já cai morrendo. E se alguém ajuda, não? Não. É, então é melhor isso. É, infringe estado morrendo na vítima capturada se eles se libertarem por conta própria. Deixa eu ver se tem algum outro ensurdece, escurece consideravelmente todas as armadilhas de urso. Não. Tem um que escurece, tipo, deixa a armadilha quase invisível. Mas aí não tem um morrendo. Ah, meu Deus do céu. Eu acho que tá bom. Acho que assim tá bom. Acho que é... Tá, porque só pelo fato da trap estar pelo mapa, ela vai ativar sozinha. Não precisa ficar pegando e colocando. Isso já é o suficiente. Vamos ver. Vamos ver o que vai dar isso aqui. Ah, meu Deus do foda aqui. O que vai acontecer comigo é, eu vou entrar em perseguição, eu vou ouvir a perseguição acontecendo e não vou ter ideia do que tá acontecendo. Não aprendi a dizer adeus. Você vai ter que... Mas tem... Oi. Desculpa, não. Nossa, vai ser um negócio aqui, vai ser complicado. Não, mas eu não aprendi a dizer adeus, velho. Nossa, mas tenho que aceitar que amores vem e vão, são aves de meirão. Exatamente, exato. Se tens que me direxar, que sejam tão felizes. Bora, Felps. Bora. Você tava vendo se tava tudo certinho aqui, tá bom. Tá acontecendo, tá acontecendo. Tá uma trepa na sua mão, mentira. Vai pra direita. Direita. Direita, reto. Não, não, calma. Isso, direita. Tá. Direita. Reto, reto, reto. Esquerda. Esquerda. Direita. Direita. Esquerda. Reto. Direita. Direita. Esquerda. Esquerda. Tem gerador aqui, já fez. Tem gerador aqui, já fez. Esquerda. Meu Deus, Felps. Direita. Esquerda. 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 Bastante esquerda. Bastante, bastante. Direita. Direita. Mira pra baixo, mira pra baixo, Felps. Direita. Direita. Meu Deus, você gosta dessa parede. Esquerda. Não, pera. Direita, direita, Felps. Direita. Isso, reto. Esquerda. Esquerda. Esquerda, Felps. Esquerda. Saiu muito pouquinho. Isso, reto. Para. Um pouco pra direita. Faço. Segura. Vai, esquerda. Direita. Aqui pra esquerda. 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 Direita. Bastante direita. Direita. Esquerda. 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 Direita. Direita, direita, direita. Isso, perfeito, perfeito. Esquerda. Reto. Isso, isso, isso. É reto, é. Isso, é. Um pouquinho pra esquerda. Vou colocar aqui, porque eu senti que aqui vai ser o lugar. Você colocou na frente de um gancho. Mira pra frente. Mira pra frente, coloca a mira pra frente. Tá muito embaixo. Isso, isso. Direita. Nossa, eu não sei. Isso, direita. Esquerda. Esquerda, esquerda. Direita. Pula. Direita, direita. Nossa, que horrível. Meu Deus, que horrível. Topps. Pra trás. Olha um pouco pra cima. Direita, direita, direita. Esquerda, esquerda. Esquerda, esquerda, esquerda. Tem um cara na sua frente. Direita, direita, direita. Aí. Reto, reto, reto. Embaixo pra direita. Atrás, 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 atrás. Esquerda. Direita. 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 Reto. Bate pra esquerda. Linda. Esquerda, 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 esquerda. Direito, direita. 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 Esquerda. Esquerda. Nossa, foi muito pra direita na hora. Reto, reto. Deu? Vai pra trás. Aparece. Puta que pariu. Meu Deus. Direita, vai. Direita. Esquerda. 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 Reto, reto. Esquerda. Direita. Direita. Esquerda. Direita, esquerda. Direita. Direita. Esquerda. Direita. Tem ninguém aí. Ok, ok. Vai pra trás. Vira. Vira 180. Travou. Espera. Nossa, onde é que você tá? Calma. Que tu você tá? Por que que eu não sei? Isso, isso. Reto, reto, reto. Bota bem um pouco pra baixo. Isso, perfeito. Direita. Direita. Esquerda. Direita. Esquerda. Direita. Esquerda. Reto. Direita. Esquerda. Primeiro um pouco pra baixo. Direita. Direita. Aperta espaço. Direita. Esquerda. Você tá perfeito. Direita. Direita. Esquerda. Direita. Por que que tá acontecendo? Esquerda. Direita. Estouraram o gerador. Não, esquerda, esquerda. Perciou. Direita. Esquerda. Direita. Esquerda. Direita, direita, direita. Esquerda. Esquerda. Você confundiu aí. Mira pra baixo. Um pouco mais. Esquerda. Direita, direita. Isso. Esquerda. Direita. Esquerda. Esquerda. Direita. Aperta espaço. Segura. Direita. Boa. Boa, boa, boa. Direita. Esquerda. Esquerda. Esquerda de novo. Direita. Esquerda, bate. Esquerda. Ah, eu tinha uma mão embaixo de você. Mira pra baixo. Nossa, tá muito pra baixo. Mira um pouco pra cima. Perfeito. Direita. Direita. Esquerda. Esquerda. Direita. Esquerda. Direita. Direita. Esquerda. Direita. Esquerda. Direita. Direita. Esquerda. Direita. O que você vê, mano? Não importa. Não importa, mano. Não importa o partido político, mano. O que você vê? Direita. Direita, Phelps. Direita, Phelps. Reto. Direita. Esquerda. Pula. O que é isso? Direita. Esquerda. Pula. O que eu tô fazendo? Direita. Nossa. Você tá jogando Tony Hawk. Direita. Esquerda. Nossa. Direita. É isso que eu tô fazendo. Reto. Eu não sei como eu acertei alguém. Direita. Ah, não. Eu tô terminando. Ó, ó. Esquerda. Vai indo. Direita. Esquerda. Minha um pouco pra baixo. Esquerda. Direita. Esquerda. Esquerda. Direita. Direita. Reto, 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 bate. Reto, bate. Ah, não. Pra trás. Pra trás de você. Bate, bate, bate. Pera. Onde eu tô? Quem falou isso? Quem falou isso? Cala sua boca. Não fala isso de mim. Eu sou a mãe, seu filho da puta. Vem aqui agora. Vem aqui. Vem aqui. Fala isso na minha cara. Vem aqui na minha frente. Olha essas coisas. Vem. Vem. Eu vou bater aqui. Bater aqui. O que você? Não. Não dá. Cadê? Pera, pera, pera. Vem. Vem aqui na minha frente. Vem aqui. Fala isso na minha cara. Eu não vizia você falar isso na minha cara. Não, 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 não. Isso aí não. Cala sua boca. Foi você, né? Foi você aqui, né? Cala sua boca. Vem aqui, então, trouxa. Vem aqui. Eu tô aonde? Por favor, me guia. Mano, você é literalmente uma menina na sua frente. Você virou pra trás, bateu. Aí eu falei, Não, ela tá atrás de você. Ela passou a sua frente de novo. Você virou e bateu de novo. Não, pera, pera, pera. Ai, ela fugiu e você ficou batendo com a tia, ó. Não bate não. Para. Eu sei que tem alguém aqui, ó. Tem alguém aqui, ó. Era eu, mano. Desculpa. Bora, já. Não, é aqui, ó. Aqui, ó. O que que é isso aqui? Tá batando a parede. Não, não tô, não. Não tô, não. Mentira, gente. Ai, o que eu fiz isso? Ai, o que eu fiz isso aqui? Ai, o que eu fiz isso aqui? Olha o que eu fiz aqui também. Crack? Tô mais pesado, mano. Nossa senhora. GG. E esse foi o vídeo de Dead by Daylight. Muito obrigado pela sua avaliação, pelo seu comentário. Compartilhe o vídeo, que ajuda demais. É sério, compartilhar o vídeo é uma das coisas que mais ajudam o canal. E se vocês curtiram muito os negócios de jogar cego, vai lá na live que às vezes eu tô, né? Eu vou tentar jogar às vezes, porque é engraçado. É bem engraçado. Espero vocês numa próxima. E fui! E aí E aí E aí E aí E aí